Estava a viver Mas como até que de mato Nasce uma flor Muitas vezes é da dor Que vem o amor E o que pensava Que era um engano Olhe os seus olhos de luz E vejo um anjo Esqueci dos tropeços Esqueci das caídas Em noites perdidas Vou encontrar o meu lar Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Que encontrei a paz Que encontrei a paz Uma Memory né Que encontrei a paz Obrigado.